Pera aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs grátis e exclusivos pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Então se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Fala, fala, rapaziada, que quem fala com vocês mais uma vez aqui, eu acho que para mais um videozão daquele jeito aqui. Deu uma vez aqui com a tier list nova, rapaziada, os caras já lançou, tá? É uma tier listzinha, então eu vou seguir a tier list do jogo aqui mesmo, tá? Até porque ela é bem certa, tá? Não chega a ser errada não. Tá, então vamos lá. Vamos já aqui mostrar todos os novos aí, né? O Golden Freezer já tá aqui, o Vegito também, o Piccolo também, que foi os três novos aí, né? Vamos lá. E eles removeram também o Meta Bleed e o Meta Burn, tá? Então tá só no geral aqui mesmo, tá? Então vambora, rapaziada. A gente já começa aqui no Infinity Mode. A gente já começa com o primeiro ainda sendo o Scanor, né? O segundo agora é o Aizen. E o terceiro e o quarto agora, rapaz, o bicho tá esquisito, irmão. O terceiro e o quarto, rapaziada, já é o da atualização. O terceiro é o Freezerzão Golden, bicho absurdo, cara. Muito pancada esse aqui. E já em quarto a gente tem o Vegitão Super 2, tá? E eu tenho certeza, rapaziada, sinceramente mesmo, que pelo menos o Vegito e o Piccolo vai ter uma terceira evolução. Não tem base, tá? Vegito é o Super Saiyan 2, tá? Ele é o 1 e depois vai pro 2 na evolução, tá? Aí já em quinto a gente tem o Metal Knight ainda. Bicho, é brabo. Esquece, não tem jeito. A gente já tem aqui em sexto a gente tem o Lord Boros. Aí a gente já tem aqui em sétimo. A Range, né, capitão? Eu fiz o showcase dela. É muito boazinha. Tá? Um bleedzinho muito bom que ela tem, tá? Então ela já fica aqui em sétimo, cara. Beleza, interessante, mano. Depois ela tem o King. Esse King aqui eu não concordo muito, não. E o Angel, tá? O Angelzinho é bom. Beleza? Aqui agora no Metal Ground já tem primeiro o Itachi, cara. Ah, Itachizão não tem jeito, né? Em seguida a gente tem o Ban, o Meliodas, a Steff, o Shisui, a Diane, que eu também não recomendo, não. O Akin, o Jotaro, o Genus, o Yuta e o Sonic, tá? O Yuta pra mim tinha que estar muito mais superior nessa lista aqui, tá, rapaziada? Pelo menos tá atrás do Shisui ali, tá? Porque, sinceramente, ele é muito melhor que esses outros aí que estão na frente dele, tá? Então, vamos lá. Agora aqui no Metal Support, o Jua, ele foi removido agora pro Metal Support, né? Faz sentido. Então, vamos lá. Primeiro tá o Put, segundo tá ele. Beleza, se você tem ele ou tem o Put, pega ele, tá? Põe ele, não põe o Put não, tá? Mas os dois vai servir muito bem pra você. A gente já segue com a mesma linha de sempre aqui no Support, né, etc. Tá? O Cataculhozinho tá logo aí, atrás da Emilia, né? Beleza? Tá o básico, tá o mês de sempre de reza aqui que a gente já conhece, tá? E o Piccolo, rapaziada? Ele foi bem prejudicado aqui, ele foi posto bem aqui em Grunde Ground, tá? Não acho que ele seja tão ruim assim não, rapaziada. Ok? Mas você pode ver que eles puseram até os outros aqui também, né? Já que removeram os Bleed. Mas o Piccolo não chega a ser tão ruim assim não, tá? Ele tem 70 de range ainda, né, rapaziada? Então, bicho, é um absurdo, tá? Questão de range mesmo, tá? Mas ok. Mas realmente, cara, vai atrás do Freeza ou do Vegeta, tá? Ah, mas eu vou primeiro em qual? Vai no Freeza. Freezazão tá esquisito, rapaziada. Bicho, nível máximo tá dando 300k, mais dano que o Aizen, rapaziada. Assim, sem Onik nem nada. Bicho, é esquisito. Esse cara aqui eu vou pegar já. Eu vou lendo meu Vegeta primeiro. Porque todo mundo tá aí no Freeza ou no Vegeta mesmo, tá? Aí depois eu vou fazendo meu Freezazão Imperior aqui. Além de que ele é Magic Light. Eu acho que é um dos Onik que tem assim, tirando o Angel aqui também, né? Beleza? Mas ele pega ar também, né? O bicho é esquisito, cara. E os caras recomendam aqui também usar a Miracle Tempice nele, tá? Que é a do tempo lá. A relíquia do tempo, usar nele. Porque eles falam que fica muito absurdo, tá? Então já é isso aqui, rapaziada. A do Storm Mods ainda não atualizou, cara. Só que, cara, o Freeza, ele mesmo sem estar evoluído, ele é muito bom. Junto com o Vegeta também. Então, eu acho que ele já ficaria na frente do Lord Boros aqui. Já ficaria atrás do Scanner os dois, tá? Ele é zoos bobear na frente do Scanner ainda, cara. Porque realmente são muito bons aí sem estar evoluído, tá? Então é isso aí. É estilo Metal Knight, rapaziada. Metal Knight mesmo sem estar evoluído é ótimo pra fazer em Storm Mods, tá? Magic. Deixa eu ver aqui. Magic é só o Freeza, né? É. O Freeza, eu acho que em Magic, ele ficaria praticamente onde está aqui no Infinity Mode, né? Ficaria atrás do Aizen aqui, né? Beleza? Ficaria na frente do Dio, o Freeza. Beleza? Daquele jeitão que nós conhecemos. E aqui em Physical, eu acho que o Iapove edita a frente do Ichigo Mugetsu, beleza? Simples assim, tá? Mas é igual eu falei, rapaziada. O novo secreto, no caso é o Piccolo, que eu juro, eu juro pra vocês. Eu acho que vai ter terceira evolução, tá? Porque eu esperava que ele ficasse bombado, sabe? Na forma do filme novo, que ele fica laranja, bombado. Mas pelo visto não, tá? Mas ele é bem mais ou menosinho, tá? Mas ele pressa, tá? Então pega ele aí, cara. Vai que ele tem uma nova evolução depois. Posta aí, né? Porque eu torço para que tenha, né? Tanto ele quanto o Vegeta vão aqui, tá? Beleza? Então essa aqui é a nova tier list, rapaziada. Bem básico, né? Eu vou mandar... Ó, vou mostrar pra vocês aí. Devagarzinho, vou subindo. Vai pausando o vídeo aí pra quem quer ver. Olha só. Bem daorinha. Tá? Não mudou muita coisa não. Até porque só veio três personagens novos, tá? Mas os dois é muito bom, rapaziada. Recomendo todos aí. Todos que vieram aí. A Ringe também, cara. Nossa, a Ringe é muito boa. Eu fiz o showcase dela, cara. Ela é muito boa, rapaziada. Pra iniciante vai ser um absurdo isso aqui, tá? Então pega ela, cara, porque é muito boa mesmo. O item de evoluir ela também não é muito difícil de fazer, tá? Então, tranquilinho. Beleza, rapaziada? Então esse aqui foi o nosso cheerleashzinho aqui do jogo. Acompanhando tudo aqui, tá? E meus comentários, beleza? Então é isso aí. Valeu. E vai atrás do Frieza e vai atrás do Vegeta. Porque os bichos são um absurdo, beleza? Então é isso. É nóis. E deixa eu só conferir um trenzinho aqui. É. O Frieza fica com a Relíquia do Tempo. E o Vegeta eu acho que é bom. Deixa eu ver... Uma de crítico nele. Eu acho que fica bom nele também, cara. No Veditão aqui, cara. Mas, mano... Golden Frieza é um absurdo, tá? Então é isso. É nóis. E tchau.